Doutor Quadros, qual é a real situação hoje da Anatel em relação ao EI? A nível de colóquio, vamos chamar assim, são de elogios mútuos. Agora os problemas são as divergências, que acabam conduzindo a condição que foi adotada agora, que foi uma extensão de um ato cautelar praticado no final do ano de 2016, por conta, naquele momento, era uma divergência entre conselheiros no Conselho de Administração. Houve necessidade de decretar uma cautelar e ela vinha sendo exercida até o momento. Nas circunstâncias atuais, começou a se observar uma divergência já no próprio Conselho, principalmente nos conselheiros que representam, porque o BNDESPA é acionista na companhia, então ele tem assentos no Conselho. Tanto que nos atos que vão para votação em Conselho, hoje tem uma divergência que normalmente o presidente e dois conselheiros votam contra. Aí veio a questão que o acordo, que é chamado de PSA, precisava ser conduzido pela diretoria administrativa, ou seja, a executiva, e os três diretores, eram quatro, um pediu para sair, já por divergências, os três que permaneceram não concordaram em assinar aquilo que o Conselho submeteu a eles, que era o acordo a ser levado para a Assembleia. Então, com essa divergência, a empresa decide nomear dois, usando uma nada de errado quanto ao estatuto da companhia, mas nomeia dois novos diretores, que ainda não foram empossados, por problemas regimentais e ilegais, porque tem um senhor que precisa de uma licença da área do trabalhista brasileira, para poder ter assento na diretoria. Bom, essa operação estatutária, de nomear mais dois diretores estatutários, e por um outro dispositivo também estatutário, da condição plena desses dois novos diretores, poderem decidir, mesmo com o voto contrário, tanto do presidente da diretoria executiva, quanto os demais diretores, e se ouvindo e se recebendo, tanto membros do Conselho, quanto acionistas, o próprio doutor Tanuri é recebido por nós, na condição de acionista, quanto os seus prepostos no Conselho de Administração, quanto os diretores executivos. Então, a Anatel está acompanhando tudo isso e sendo visitada, recebem audiência, as audiências dos conselheiros são públicas, ou seja, consta da agenda que é pública, a própria mídia acompanha e depois vai, o senhor recebeu fulano de tal, que foi tratado. Então, nós decidimos, ou seja, o Conselho, por unanimidade, fazer uma extensão daquele ato que já tinha sido adotado em 2016, estendendo agora a competência de também participar das reuniões da diretoria executiva, não somente do Conselho. E, além disso, também fazendo a extensão da ação cautelar passada, nessa nova ação cautelar, é de também ter acesso a todos os documentos, porque antes o representante da agência que participava das reuniões do Conselho, ele assistia, ouvia e levava para casa, digo, para a agência e fazia um relatório. Agora, tanto no Conselho de Administração, quanto na diretoria executiva, por conta dessa cautelar, que, aliás, foi elogiada pelo sócio, no caso do doutor Tanuri, em nota pública divulgada na mídia, ou em relatos a repórteres, agora nós temos a condição também de receber qualquer ato que deva ser solicitado para o trabalho nas áreas técnicas de Catanatel. Mas o novo plano já está, a Anatel já recebeu, já está avaliando, porque sexta-feira está marcada a Assembleia de Credores. Essa Assembleia vai acontecer de fato? O plano vai conseguir ser avaliado até sexta-feira? Bom, respondendo pelo final da tua pergunta, eu não sei se a Assembleia vai acontecer, está marcada, a autoridade soberana para isso aí é o juiz da recuperação, é ele quem terá que decidir, nós não temos nenhum mando, nenhum controle nisso aí, temos sim que comparecer à Assembleia, porque até agora os créditos da Anatel, que são créditos públicos, estão sendo tratados como se privados fossem, e isso aí é uma discordância por parte da própria Advocacia Geral da União, que tem a todo momento protegido a Anatel e afirmado que não concorda que o crédito seja privado, é sim um crédito público, segundo a própria AGU, e que orienta, não só orienta, determina que se compareça, já que seremos obrigados a comparecer, mas que compareça e vote contra aquele crédito, então, dentro do contexto da Assembleia Geral de Credores, a posição, então, que tanto o representante da AGU, que não é o mesmo a Anatel, então, esses dois representantes da Anatel e da AGU, lá compareçam e votem contra o plano de recuperação da companhia, no todo, né, mas não há representatividade para barrar o plano, então, aí temos que ver qual será a decisão do, primeiro do administrador judicial, que vai presidir a sessão da Assembleia, e depois do juiz de recuperação judicial. A UEM nunca esteve tão perto de uma intervenção? Nós não fazemos essa análise, porque a intervenção, mesmo que é permitida pela lei, e que a competência é da Anatel, na disposição da lei, cabe a Anatel decretar uma eventual intervenção. Então, para isso, a Anatel está preparada, como fala o próprio ministro da Ciência, Tecnologia, Nova Senha e Comunicações, o ministro Kassab, e a obrigação da Anatel está pronta, mas não desejamos, mas não podemos também deixar de nos preparar. Então, como dizem no romano antigo, há de paz sem parabelo, né, então, na paz se prepara a guerra.